Emorio Emorio Saravão Banda, salve os nossos orixás Penso num dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Eu te saúdo, mamãe Anzã Pela grandeza das ondas do mar Me abençoe, mamãe Emanjá Amada virgem tem seu semeador Ele é Oxó, Seuque, Oquearô Na cachoeira eu vou me refazer Nas águas claras de Oxumaiê Se a injustiça faz guerra de poder Vale a minha espada de Ogumogunhê Não há doença que venha me vencer Sou protegido de Obaluaê Eu sou de paz, mas sou um lutador A minha lei que indita é Xangô A alegria já tem inspiração Na inocência de Cosme e Damião Não tenho medo, vou ter medo de quê? Tenho ao meu lado Nanamburuquê E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar Penso no dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Eu te saúdo, mamãe Anzã Pela grandeza das ondas do mar Me abençoe, mamãe Emanjá A mata virgem tem seu semeador Ele é Oxócio, que o que arô Na cachoeira eu vou me refazer Nas águas claras de Oxumaiê Se a injustiça faz guerra de poder Vale a minha espada de Oxumaiê Não há doença que venha me vencer Sou protegido de Oxumaiê Eu sou de paz, mas sou um lutador A minha lei que indica é Xangô A alegria já tem inspiração Na inocência de Cosme e Damião Não tenho medo, não tenho medo Vou ter medo de quê Tenho ao meu lado Nanamburuquê E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar Beijo e aquele axé E essa luz que vem de Oxalá E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar Beijo e aquele axé Beijo e aquele axé